Olá, eu sou o Bruno Vince, toco sete cordas e hoje gostaria de lhes apresentar a música ao povo em forma de arte dos grandes compostores Ilson Moreira e Ney Lopes na voz desse grande cantor que é o Roberto Ribeiro, o qual eu sou fã nessa versão temos Valdir sete cordas, nosso grande mestre dos sete cordas aí mandando brasa nessa versão, então eu fiz uma transcrição e tento chegar o mais próximo possível do que ele fez eu gostaria de agradecer você que acompanha o canal por este ano de 2021 desejar um feliz ano novo, esse é o último vídeo do ano, então vamos terminar com o samba bem pegado para que o próximo ano aí podemos estar aí presentes ao vivo em algum samba, algum choro e consequentemente tá superando essa pandemia então não deixe de dar aquele tapa no like, se inscrever no canal e ativar o sininho ano que vem tem muita coisa boa vindo por aí e espero contar contigo aqui no canal e agradeço desde já a sua inscrição então com vocês ao povo em forma de arte de Ney Lopes e Ilson Moreira na voz do grande Roberto Ribeiro Quilombo pesquisou suas raízes e os momentos mais felizes de uma raça singular e veio pra mostrar essa pesquisa na ocasião pescida em forma de arte popular há mais, há mais de quarenta mil anos atrás a arte negra já resplandecia mais tarde a Etiópia milenar sua cultura até o Egito estendia daí o legendário mundo grego a todo negro de Etiópia chamou depois vieram reinos suculosos de nível cultural superior e hoje são lembranças de um passado que a força da ambição exterminou e hoje são lembranças de um passado que a força da ambição exterminou em toda cultura nacional na arte até mesmo na ciência o modo africano de viver exerceu grande influência e o negro brasileiro apesar de tempos infelizes lutou, viveu, morreu e se integrou sem abandonar suas raízes por isso o quilombo desfila devolvendo em seu escandarte a história de suas flores flores cheias a morro em forma de arte que ficou louco esqueçam suas raízes e os momentos mais felizes uma casa circular e feliz pra mostrar essa pesquisa na ocasião na ocasião precisa em forma de arte popular há mais há mais em 40 mil anos atrás a arte de caixá espantecia mas a casa de jovem pra liberar sua cultura perfeita estremeia na índio o 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